Alô meus amigos, Gênesis, a vó, saudações a todos. Quero falar com vocês rapidamente sobre um assunto de um novo canal que eu criei, só para colocar outras notícias variadas e também fazer umas críticas sobre algumas notícias, ok? Então, aconteceu um caso aí de uma igreja, uma congregação, onde o pastor e o seu filho, eles começaram a plantar maconha no fundo da igreja. Vocês vejam onde foi parar os evangélicos. Alguns evangélicos, não são todos, não quero aqui generalizar. Mas esses dois aí, que são uma vergonha, começaram a plantar maconha no fundo da igreja. Então é o seguinte, eu coloquei nesse novo canal meu, esse vídeo, e vou colocar um link aqui embaixo que vai direcionar vocês para lá. Então vocês vão lá, vejam a notícia e já aproveitem e se inscrevam também nesse novo canal que vai ter muita coisa boa lá, entendeu? Notícias variadas, que eu sei que vocês vão gostar, ok? Vocês vão ficar aí notificados, né? Vão acompanhar notícias do dia a dia, ok? Fiquem na paz, agradeço a atenção, se inscrevam nesse novo canal. Vou direcionar vocês para lá através desse link. E assistam lá esse vídeo desse pastor e seu filho que começaram a plantar maconha no fundo da igreja, ok? Onde elas vão parar, né, queridos? Bom, volto logo. Obrigado a todos.